E a discussão proposta Orçamento Retificativo e a Fazer Especialidade, deputado Sira Quinta Legislatura, submete-o na proposta alteração, rodejalo mudança do orçamento, ou se orçamento geral-estado cada instituição, estado-sira, ou de talba fundo COVID-19. Ato responde-o na calamidade e não acontece. Vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, relata, que a proposta não lhe recebeu. Se não lhe recebeu, não consegue aprová-lo, mas a proposta não consegue passar. Deputado da PLP sublinha, a possibilidade de discussão se finaliza cedo. Bem, a aprovação da proposta é que não rolá-la, que é o pedido de urgência, não é? E aí altera o objetivo. O objetivo é que o governo apresenta proposta retificativa, então, para a matéria, prevê-los, depois de para a matéria, acontece inundação, dia 4 de abril, quando não é que o governo russo para o parlamento, então prevê-mos, ouçam, não é que a matéria, não é que a universidade prevê, fundo, ouçam, inundação, cheia de inundação, não é? Então, a menta está em renovar, ou não é, mas aqui é o artigo 2º, não é? Isso introduz, artigo 1º, não é? O artigo 1º, não é? O objeto para o BR, proposta de orçamento retificativo na rua, isso é o reforço do fundo do Covid, isso é a resposta para inundação e cheias, não é? O que acontece no 4 de abril. O resto, não é? Cinco, seis propostas, não é? Não é? Proposta de alteração para orçamento. Não é? É que vocês acompanham, hoje não é? Hoje, 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 a presidência da República, há alteração. Hoje, o parlamento não tem alteração. Andamento, discussão, hoje, 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 há quatro e nove propostas, não é? Proposta, mas aprova, não é? Hoje, o que a parada não tem a definir o problema do domingo, é o problema do custo. Mas que nunca, o chefe da bancada, se enia, o Eduardo não é? questiona. Também o governo lhe a consideração, mas que o governo já se declara na clóquia para qualquer proposta de alteração. Mas a proposta apresenta o que se bancada a CNRT lhe passa roto. Não vai ao governo. Bloco e direção, bloco e direção. Tenho que assegurar o que não tem. A proposta do meu vai em três anos, vamos ter que ver a estraga. Não é política, não é política. Tenho que assegurar. Tu irá à agenda, discussão sobre a proposta de orçamento retificativo, se remata a final global e agora um roanulo reseném fulano abril. No loron roanulo resenito, se aprova a redação final com a comissão C. No loron roanulo resenuálo, submete quedas para a mesa do presidente do Parlamento Nacional. A tuha ruta para o presidente da República, Rody Promulga. Fátima Pereira, Eliu Gaio, GmN.